Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Parabéns Inês Chimões! Vejam a festa de aniversário da Inês, que contou com alguns amigos como a Joana Machado Madeira. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos em vida. Zé Lopes. Quem vai cantar? Ela vai cantar. Agora o nosso quadro, cantando na igreja, vai ser perdurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando o gado, a filha moriadeira, nossa filha arrumada, existe na minha cabeça. Vai cantar, Marina Cacau e Famosos. Vai cantar, Marina Cacau. Vai cantar, Marina Cacau. Todo mundo tem um amor que quase deita e olha pro tempo Vem as perguntas, será que esse caminho hoje a gente não acerta? Quando a gente nunca vai chamar de um homem no peito Uma história que eu não quero lamentar e ter mais que não restou Tem saudade que toma, que toma, que toma, que eu sou de mim Que não me dá remorso nem raiva, nem ótimo da pena do fim Agora o nosso fado, passando na igreja não vai ser o mesmo lado Só existe na minha cabeça, pois oi, 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 oi Música Pá, vocês já ouviram aquela música do Bruno Carvalho? Bruno Carvalho no Vita, é pá, por amor de Deus! Oh, Joana, deve estar a usar comigo, não, brinca, ver a ver... Ai, 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 ai... Oh, Bruno, Bruno, eu estava a brincar... Eu estava... Os amigos Bruno Carvalho e Joana Machado estão sempre a brincar. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir, até já! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!